Esse vídeo tem o oferecimento de HT Studio, onde você encontra lindos quadros para decorar a sua parede. E ainda presentear alguém que você ama com lindos retratos. E ainda camisetas e canecas pintadas totalmente à mão, além de vários trabalhos de arte. A HT Studio está localizada na cidade de Monteiro, Paraíba, próximo à Praça da Saudade. Contatos 83-DDD-83-99848-1492 Pensando em arte, pense HT Studio. Também no oferecimento da Unique, Modas Femininas, a loja fértil da sua net. Onde você encontra na telinha do seu computador ou celular, lindos looks para cada ocasião. Você vai ficar linda em qualquer momento da sua vida. Contatos 83-999-43-7297 Ligue ou deixe uma mensagem no WhatsApp, que a Unique vai até você. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Pintando ao Ar Livre, com Heleno Tomás. Música 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 Bom pessoal, é... Música 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 da estrada, onde você tem toda a profundidade, pegando a vegetação de um lado e de outro, e de fundo a Serra do Cruzeiro. Então, por isso, a escolha, por causa da composição que a gente tem aqui. Ok? Uma das coisas mais difíceis da pintura ao ar livre, do plein air, é porque a paisagem muda toda hora. Você começa a desenhar umas nuvens, ou qualquer outro objeto, principalmente as nuvens, que elas mudam muito rápido. Aí você começa a desenhar uma composição de nuvens, daqui a dois minutos já desmontou toda a sua composição. Então, você tem que pegar e prosseguir na sua composição. A composição que você fez inicial, que você começou a pintar inicial, é a que vai prevalecer, porque não tem como você ficar mudando toda hora. Isso acontece também com as sombras, quando há sol, aí a sombra fica mudando toda hora. Então, você tem que desenhar a sombra no início da sua pintura e mantê-la. Porque, ou então, no final, quando você for fazer a sombra, fazer do jeito que você está vendo. Porque realmente muda muito. Era um desafio muito grande na época de Monet, né? Monet quem começou com essa pintura ao ar livre. Justamente, pintura rápida para captar o momento que você estava vendo ali. Então, os outros pintores achavam isso descabido demais. Pintar o ar livre, mudando. Mas ele não, ele foi firme e forte junto com os companheiros dele. E hoje tem um reconhecimento que nós sabemos, né? E ele começou dessa forma. Pintava rápido, dois, três quadros, às vezes, de uma vez só, captando a luz e o momento ali que ele estava vendo pela frente. Isso aí é um pouco de desafio da pintura ao ar livre. Mas é muito gratificante. Depois o quadro pronto. Você vê que você captou o momento, um instante que você captou ali. Como as fotos, né? Com a sua própria mão. Isso aí eu acho que vale bem a pena. Para quem está pensando em começar a pintar ao ar livre, eu acho que vale muito bem a pena. Hoje eu estou pintando com uma tinta acrílica, né? Não estou usando aquarela, estou usando acrílica. Hoje eu estou pintando com uma tinta acrílica. Hoje eu estou pintando com uma tinta acrílica. Mais uma vez, eu estou falando de Monteiro, Paraíba, sou artista plástico aqui da cidade e tenho o hábito de sair tanto na cidade como pela zona rural fazendo essas pinturas ao ar livre, que eu chamo mais ou menos um programinha que eu tenho pintando ao ar livre, tá? Então, essa foi a pintura de hoje aqui, desse ângulo dessa estrada que vai para alguns sítios na zona rural, ali de fundo nós temos a Serra do Cruzeiro onde eu já fiz vídeo de lá, já pintei de lá de cima, com a capelinha e tudo, vocês devem estar lembrados e essa então é a pintura de hoje agradeço demais as pessoas que estiveram acompanhando esse vídeo até agora se você puder compartilhar esse vídeo, se você estiver assistindo no Facebook por favor, comente, compartilhe esse vídeo porque eu pretendo fazer outros vídeos desse estilo de pintura e fazer bastante pintura para vocês então o comentário de vocês vai ajudar muito a me ajudar no meu trabalho se vocês compartilhar esse vídeo vai ajudar demais porque outras pessoas também vão ver o meu trabalho e eu pretendo formar disso um estilo de pintura se você mora em outra cidade ou na mesma zona rural, tiver um lugar bonito deixa aí nos comentários o lugar bonito que você tem que você gostaria de ver pintado se for dentro da minha alçada, dentro do meu alcance irei lá pintar com todo prazer, pintar lá onde você me indicou então, pretendo fazer isso também em outras cidades vai depender dos meus alcances de como mas se você é de outra cidade e quiser compartilhar o vídeo por favor, compartilhe se gostou da pintura, por favor se não gostou, teve alguma coisinha, deixa aí nos comentários curta se estiver assistindo no YouTube, por favor, dê um like aí se inscreva no meu canal www.youtube.com.br e eu vou deixar relendo Tomás você vê logo todas as minhas pinturas e é isso aí pessoal eu espero demais que vocês tenham gostado da pintura de hoje e vamos para a próxima pintura mostrando aqui mais uma vez Estrada da Zona Rural vai se denominar essa tela, esse trabalho Estrada da Zona Rural Ok pessoal então muito obrigado demais demais mesmo aquele que está assistindo que assistiu até agora e vamos para a nossa próxima pintura daqui a alguns dias ok? demais obrigado fique todos com Deus e até mais e até mais e aí 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 e aí